Música Olá, boa tarde, agora meio dia e 51. Um casal foi preso ontem à noite após praticar diversos furtos no shopping de Taubaté. A dupla roubou várias roupas e acessórios de três grandes lojas. Os produtos todos eram colocados dentro de sacos plásticos. Essas fotos foram cedidas pela polícia militar. Entre as mercadorias, calças jeans e bijuterias. O curioso é que apenas uma pessoa percebeu a ação suspeita dos dois e acionou a polícia. Os policiais abordaram a dupla e um carro nas proximidades do shopping. No veículo havia mais mercadorias roubadas. Com eles, foram apreendidos ainda diversos celulares. Estima-se que o valor total dos produtos furtados gira em torno de 20 mil reais. Os assaltantes são da Baixada Santista. O homem foi levado para a cadeia pública de Guaratinguetá e a mulher para o presídio feminino de Tremembé. Por meio de nota, a assessoria do Taubaté Shopping informou que o estabelecimento conta com apoio do policiamento ao redor do centro de compras, seguranças à paisana e com o sistema de câmeras de monitoramento. E que as imagens serão disponibilizadas à polícia militar. Mãe e filho foram presos ontem à noite por tráfico de drogas em Cruzeiro. Segundo a polícia militar, na casa deles foram encontrados mais de 200 pedras de craque, cerca de 80 papelotes de cocaína e dois tabletes de maconha. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia. E um acidente de trânsito complicou a vida do motorista hoje cedo na Via Dutra, trecho de Lavrinhas. Uma carreta tombou no quilômetro 22. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle da direção e acabou atravessando a pista. O congestionamento chegou a 10 quilômetros no sentido São Paulo. O condutor do veículo ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Resende. E veja a seguir no Banho de Cidade a previsão do tempo e ainda, com a alta do dólar, as agências de turismo registram aumento na procura por viagens nacionais nas férias. Agora, meio-dia e 54, a gente volta já já.